Glauber, rapaz, na semana que eu digo que você me representa, você faz uma cena dessa, eu quero agora que você vá, sabe pra onde? Pra uma igreja, espantar demônios, porque você é profissional nisso, viu? O cabo é bom em espantar demônios, viu? É, tirou o demônio bem ligeirinho, tá melhor que Silas Malacheia, de quem Valdemiro são diabos e de quem pede mais cedo, né? Dessa eu gostei, sou contra a violência, mas xingar minha mãe, bora ver o vídeo aí. E pra quem tá dizendo caçação pra o Glauber, lembra lá o que foi que a tia Zambelli fez, hein? Ou vocês esqueceram? Porque a Vivi não esquece de nada, hein? É pra tirar o Glauber, vamos começar pelos mais antigos, né? Tia Zambelli, que já era pra tá fora há muito tempo, aliás, já era pra tá lá na coméia, viu? Beijinho no chifre, gadaiada! Tchau, tchau!